E vamos para mais uma aula de natureza. Vamos lá, primeiro fazer a oração. Cinco dedos nesta mão, cinco dedos nesta aqui. Vamos fechar as nossas mãos para fazer a oração. Boa tarde, meu Deus querido. Nossa aulinha vai começar. Queremos que venha conosco ficar. Deus está em toda parte, tudo sabe ver, tudo vê, vê, vê. Ele está em mim, está em vocês. Ele faz, ele faz você crescer, crescer na fé de Deus, não é isso? Muito bem. Na nossa aula de natureza, estamos vendo os alimentos. A tia já mostrou a vocês, os alimentos saudáveis, não é isso? O que é isso aqui? Verduras, frutas, cereais e grãos, não é isso? Cereais e grãos, muito bem. Hoje, nós vamos ver alimentos de origem animal. Tia, alimentos de origem animal? Sim. Muitos dos nossos alimentos, se não é plantado, ele é de origem animal ou então industrializado. Tia vai explicar como. Olha aqui. Quem toma leite? Leite é de origem animal, porque vem da vaca. O queijo também é de origem animal, porque vem da fabricação do leite. Muito bem. A gente tira o leite e fabrica o queijo. Outro alimento, peixe. Quem gosta de comer peixe? Muito saudável. Muito saudável comer peixe. Temos ostra e vem do mar. Os molusculos. A carne. Quem gosta de comer carne? Pronto. Tem carne de boi, de galinha, de frango. Tem carne de bode, tem carne de porco. Tudo isso são animais. Certo? O ovo vem de onde? Da galinha. O ovo também é de origem animal. Tem os embutidos, como salsichinha, calabresa, que mamãe coloca no feijão. Também é de origem animal. Camarão. Quem gosta de camarão? Tia não pode comer. Também é de origem animal. O mel, quando a gente está dodói, com a garganta doendo, também é de origem animal. Porque o mel vem da... Quem produz o mel? A abelha. Muito bem. A abelha. Olha aqui no nosso livro. Está vendo aqui no nosso livro? Todos os produtos de origem animal. O leite, a carne. Está certo? Vocês vão circular o que são de origem animal. Certo? Muito bem. Vamos fazer a nossa chamadinha. Bernardo Gomes, Erick Vitor, Miguel, Pedro Henrique, Samuel Alves, Maria Eduarda Patrício, Sofia Vitória. Muito bem. Até a próxima aula. E beijo de tia.